A Delegacia de Defesa da Mulher em Rio Preto abriu um inquérito para investigar a morte de uma menina de um ano e quatro meses na cidade. Nós começamos a mostrar esse caso ontem aqui no nosso SBT Interior. Bom, a suspeita é de que a criança tenha sido vítima de agressão e abuso sexual. A mãe falou agora pela manhã com a nossa equipe e negou todas as acusações. A Lini diz que ainda se recupera da dor da perda da filha. Emanuela Maria de Souza Santos tinha apenas um ano e quatro meses de vida. De acordo com o laudo do IML de Rio Preto, a criança teve morte violenta e politraumatismo. Além disso, a perícia constatou que Emanuela sofreu abuso sexual. Já como saiu o laudo, com certeza o pai dela, o primo dela aqui, que fosse primeiro a fazer exame, não foi, porque senão ela tinha vindo buscar eles. A mãe conta que a criança ficava com os padrinhos no Piauí e que só em dezembro do ano passado a filha veio morar com ela e o marido em Rio Preto. Ela diz ainda que há 20 dias a menina sofreu uma queda e bateu com a cabeça. Ela foi socorrida e levada à Santa Casa da cidade, onde ficou em observação e foi liberada com a indicação de um retorno. 20 dias depois, e sem saber da gravidade da situação, levou a filha até a UPA da Vila Toninho para ser atendida. A informação na unidade é de que a criança chegou sem vida. A mãe diz o contrário. Quando a Samu chegou, foram dizer que a menina estava morta já, chegou lá na UPA morta aqui da Vila Toninho. Ela não chegou morta. Ela estava biquinho da viva no meu braço. A moça da Samu pegou ela. Se ela estivesse morta, a moça da Samu não ia ficar fazendo massagem no tórax dela. A polícia promete uma investigação profunda de tudo o que aconteceu com a criança. Todos os fatos e circunstâncias vão ser detalhadamente averiguados. Aqui na Delegacia de Defesa da Mulher, o próximo passo é uma nova oitiva de todos os envolvidos no caso. Estou solicitando a presença dos pais, da vítima, primo, para reinquiri-los. Eles prestaram declarações perante a autoridade plantonista, na central de flagrantes, mas depois surgiu essa situação nova, essa notícia de abuso sexual. Então a gente pretende ouvi-los para que esclareçam a autoria. Amostras de sangue de todas as pessoas próximas à menina foram colhedas para tentar identificar o autor do abuso sexual. É um caso grave e nós não podemos focar, apurar todas as circunstâncias, porque não foi só a agressão, a violência física, a suposta violência física. Tem mais coisa aí. A polícia está investigando, já tem algumas informações, muitas ainda não podem ser passadas para a imprensa por conta do avanço dos trabalhos, justamente para não atrapalhar esse avanço dos trabalhos. É uma história delicada, a mãe fala que não é bem assim, a polícia tem algumas informações, ou seja, vai montando aquele quebra-cabeça que eu costumo falar para você, aquele quebra-cabeça que a polícia traz. Pega uma informação daqui, um depoimento dali, a conclusão de um exame e aos pouquinhos vai construindo toda a narrativa, construindo toda a história envolvendo esse caso. É uma tragédia muito grande, uma menina tão linda como nós vimos aí na foto, o que deixa esse caso, as pessoas ficam ainda mais revoltadas com um caso como esse. Enfim, trabalho avança, a gente vai acompanhando e atualizando esse caso para você aqui no nosso SBT Interior.